Fala aí galera do YouTube, mais um vídeo aí no canal, só pra atualizar vocês aí como é que tá indo aí a Virago, né, eu não tava satisfeito com aquela mangueira que tava aqui embaixo, né, aí olha o que eu arrumei, eu arrumei uma molinha pra proteger a mangueira, né, que ela não fica pegando no parafuso, né, fica bem protegida, e a outra coisa que eu fiz é que esse refletor aqui tava quase caindo no meio da rua, eu já tive que soltar a lanterna e dei uma apertada nele aqui, aí agora ele tá preso no lugar, E o que eu tô fazendo agora, é limpando as ferramentas originais da moto, e só de ficar aqui uns 5 minutos no vinagre, já tá bem, bem melhor, aí agora eu vou pegar com a micro-retífica, eu vou pegar a escovinha de aço com a micro-retífica e tirar essa crosta de ferrugem mais forte pra depois passar um convertedor. Então galera, eu tô limpando aqui os ferramentas do kit original, eu tô usando essas escovinhas de aço, né, pra micro-retífica, e deixei de molho no vinagre, tem algumas ali, tipo aquela ali, ó, que eu já passei a micro-retífica, já tá bem melhor, né. Aqui, ó, como é que tá o metal. Pra quem viu antes aí, tem uma foto aí, talvez eu bote aí no vídeo, tá muito melhor, muito melhor. E aí tem umas outras ainda que eu não passei a micro-retífica, né, que é o cabo aqui, as duas chaves Phillips e a fenda, que eu tô deixando aqui o bicarbonato de sódio agir um pouquinho, né, Ela tá imersa em vinagre, vinagre de álcool, mais barato que eu tenho, acho que foi, tipo, menos de um real, garrafa, né, e aí você pode botar bicarbonato de sódio pra dar uma agilizada no processo químico, né. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês aqui. Então galera, tá ali o vinagre, né, ele tá borbulhando já, porque eu já taquei um pouquinho de bicarbonato de sódio, eu vou tacar mais uma colher aqui pra vocês verem como é que é a química. Ajuda. Eu só vou falar pra vocês não meterem a mão nisso quando isso estiver assim, isso é bastante agressivo. E aí tá tirando aí a ferrugem, eu vou deixar de molho aí mais um pouquinho, depois passar a escova de aço de novo, né, e aí daqui a pouco as ferramentas vão tá lindas e brilhantes, ainda mais aquela bola de ferrugem que elas eram antes. Então galera, depois das ferramentas ficarem de molho ali no vinagre, né, com bicarbonato de sódio, eu peguei aqui a micro-retífica com aquelas pontinhas, né, de escova de aço, se bem que pra situação que tava a ferrugem, era melhor ter utilizado uma furadeira normal. E aí o resultado, depois de um bom tempo de esfrega-esfrega, né, vocês podem ver que ficou bem bacana, as ferramentas estão todas limpas aí, aí agora é só dar uma lavada no saco ali com água e sabão e botar de volta no lugar. As ferramentas aí estão todas limpinhas, né, esse vídeo vai ser curtinho só pra dizer como é que eu fiz essa limpeza, né, vinagre, bicarbonato de sódio, espalha, podia usar bombril, né, usei a micro-retífica e um pouquinho de WD depois pra, né, pra poder tirar a umidade, né, e guardar de volta no lugar com uma lubrificadinha. Beleza, galera? Esse vídeo fica por aqui, um abraço, até a próxima.